Se você não passou por isso, eu tenho certeza que você já conhece alguém que passou, hein? Você está indo preparativo para fazer sua viagem de carro, ou até mesmo para poder utilizar o carro na cidade, vai fazer aquela manutenção preventiva e de repente entra naquela situação do faça isso e ganhe isso. Maravilha! Você vai na empolgação, acaba fazendo e de repente você percebe que estão tentando levar o seu. Ixi, que mistério! Então eu vou mostrar para vocês aqui a situação que ocorreu com um mecânico. O cara era mecânico, ele levou o carro dele lá para poder fazer o serviço, né? De repente uma coisa que era para ser gratuita, tentaram fazer com que ele metesse a mão no bolso, só que como ele é da área, depois que a gente mostrar o vídeo que ele gravou especialmente para o nosso canal, vai falar para vocês aqui como se prevenir a respeito disso. Roda a vinheta, Lima! Chama no vídeo, Cleiton, raça para cima! Chama! E antes de começar o vídeo, já aperta o joinha para a gente aí, ó, deixe seu like. Olha o joinha que está aí embaixo para poder fortalecer, esparrar mais esse vídeo aí para mais e mais motoristas, para a gente combater os espertalhões. Deixe seu comentário, já passou por alguma situação dessa? Achou que estava levando de graça e de repente estava querendo tirar dinheiro de você? E compartilha esse vídeo, hein? Se você quiser e puder dar uma força a mais para o nosso canal, estou deixando para vocês aqui a 9pix, com o e-mail cleitonrochanabr.gmail.com ou então nesse QR Code que está aqui no canto da tela. Então vou mostrar para vocês aqui um vídeo aqui, olha só, reconhece essa frente aí? É o Monza Tubarão do grande Reinaldo Santos do Monza, que já teve várias vezes aqui no nosso canal. E ele também tem canal aqui no YouTube, eu estou deixando o link, ó, arroba Reinaldo Santos do Monza, aqui no título, depois que assistir esse vídeo com a dica especial que ele mandou para a gente, vai lá e confere, tem muito assunto lá, viagem para o Nordeste, viagem aí pelo Brasil, dicas de manutenção e também dicas para você se prevenir de espertalhões como esse, hein? Então acompanha aqui a dica especial e logo depois vai lá no canal do Reinaldão. Vamos para o vídeo. Valeu Reinaldão, um abraço. Alô galerinha, um vídeo especial aí para o canal Cleito Rocha na BR. Alô Reinaldão. Você, você que vai fazer a manutenção, vai viajar agora em janeiro, porque não deu, tem que passar com suas famílias aqui, estou aqui a bordo, a mostra aqui do Chevrolet Monza aqui, gardeninha topada aqui, ó. Monza, uma máquina demais. É especial aí para você que vai fazer manutenção, colocar os pneus do seu carro, alinhar, tal, etc. Vou dar uma dica para vocês aqui, o que aconteceu comigo, o que aconteceu comigo aqui? Estou com o Monza vovôzinho, quase, quase, faltou isso aqui, ó, Cleito, faltou isso aqui, ó. A mulher falou duas vezes, vamos, nego, vamos, vamos, vamos. Ah, não está resolvido para nós não ir esse ano? Quase faltou isso aqui para nós ir, Cleito. Pega a BR sentido norte. Mas aí, agora eu vou descer sentido sul. Então, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, ó, Cleito, o que aconteceu comigo, ó. Você sabe que toda manutenção do carro é o que faço, né? Cheguei lá no autocente, é, para fazer, colocar, ó, ó o pneu, vou mostrar para vocês aqui. Como é que o cidadão coloca um pneu desse, ó, zero, tá vendo? Então, eu vou falar para vocês aí, ó, o que aconteceu, eu cheguei, coloquei, pedi para colocar os dois pneus, R$ 429,00 cada um, montagem, 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 né, e balanceamento. Mas aí, entrou aqui, R$ 20,00 de cada lado. Vi como já fazia tempo quando tinha trocado, eu resolvi colocar, mas se eu bati no pé, tinha colocado, era colocar o pneu. Mas, conclusão, estou lá, demorou, demorou. Aí vem o cara, o gerente, Magrisselo. Se liga, se liga aí, pessoal, no que eu estou te falando, presta atenção. Olha aí, galera, se liga na dica do Reinaldo, hein, olha só, já vai lá deixando seu like, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe o vídeo. Só uma dica aí para vocês, ele é mecânico, então, ele soube identificar a situação. E você que não é mecânico, como você vai saber, como você vai saber identificar? Então, fica no vídeo aqui, tá? Não sai do vídeo, que depois que a gente tiver essa orientação aqui com o Reinaldo, com o tal, o que aconteceu com ele, a gente vai passar uma dica especial aí, que foi enviada para você não correr o risco de quase cair ou cair numa situação igual essa que tentaram colocar ele. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, pessoal, aí o cara chegou, sei que o Reinaldo não montou, vem cá, Renan, ó, a frente do seu carro está perfeito a roda, só que, ó, as rodas traseiras estão empenadas. Quando o cara me falou isso aí, cara, mas me subiu um nervoso que eu já sabia que era golpe. Aí estava sem o pneu, pessoal. O cara, aí, o que que eles fazem? Mas, no colocar, no colocar na máquina, na máquina, a roda, ele coloca tipo um negocinho desse aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, está vendo que é fita dupla face? Atrás e aperta, aperta aqui, ó, aperta só que por trás, na máquina, já tem isso aqui encaixado, que desalinha a roda, a desalinha a roda, aí você gira, fica assim, ó, fica assim a roda, ó, rodando assim, ó, por causa de um negocinho desse. E eles fizeram isso aí, pessoal. Então, toma muito cuidado, e nessa hora me subiu um nervoso. Um nervoso do tanque, eu falei, rapaz, você está pensando o que, rapaz? Monta esse negócio, essa roda torta assim mesmo, pode montar, não precisa nem dar garantia do pneu, que você que o pneu é bom. Não precisa nem dar garantia, eu sou mecânico, rapaz. Eu sou mecânico, aí eu fui na recepção, o cara viu que eu não estava, que eu estava nervoso, para você ver, na hora de pagar, eu coloquei a senha na máquina sem colocar o cartão, de tão nervoso que eu fiquei. Então, vocês fiquem espertos aí, vocês fiquem espertos, que o cara está aplicando esse golpe, entendeu? Aí, na hora que ele viu que eu fiquei nervoso, mas nós arrumamos, não precisa arrumar não, põe assim mesmo o pneu torto, põe assim, põe assim com a roda torta, pode pôr assim mesmo o pneu, entendeu? É tanto que eles falaram, eles falaram que, eles falaram que, que balanceou, pessoal, mas não balanceou coisa nenhuma, está vendo? Olha, isso aqui é antigo, a chumbada aqui, é antiga, está vendo que está suja? É antiga. Então, ele falou, balanceou, o cara foi lá e, falou que, descobriu o golpe, o cara da recepção, foi lá, trocou uma ideia, ó, como você viu, está vendo? Tudo sujo? Isso aqui foi ontem, então, isso aqui tem acabamento de sujar, ele não colocou, não alinhou, eu não quis que alinhasse, devido a essa sacanagem que eles fizeram aí, então, dica de segurança, fica esperto, mulher, homem, desculpa, mulher, homem, quando chegar assim e falar, é que a sua roda está torta, tal, não caia nessa não, agora, se você acabou de comprar o carro, e você não conhece, não sabe se realmente está torta ou não, você fica em dúvida, mas, infelizmente, você vai ter um preço baratinho, né, você vai mandar arrumar, para arrumar uma roda dessa, tem que estar no torno, maçarico de alta temperatura, então, fique esperto aí, tá, vocês aí, beleza? dá uma dica aí, para vocês aí, canal Creito Rocha, da BR. Valeu, Reinaldão, valeu, Reinaldão, é, Gardena, topado, é, estradeiro das antigas, bota o moço, o tubarão dele, para viajar, rodar esse Brasil, com cuidado, prudência, manutenção, e muita responsabilidade, grande, Reinaldão, obrigado pela força, pessoal, pois é, então, vocês viram aí, a situação, que o Reinaldão relatou, para a gente, né, está entrando aí, está entrando aí, no áudio aí, muita chuva, né, pessoal, tá aí, ó, bicho, que mistério, então, é, o Reinaldão é mecânico, como ele mesmo falou, né, ele mesmo que arruma o carro dele, e, ele chegou lá, para poder fazer esse serviço, e deparou com esse tipo de situação aí, no caso dele, ele já tem um conhecimento técnico, e você, que não tem esse conhecimento, como é que faz? Vamos passar para vocês aqui, agora, uma dica, especial, que você tem que, aplicar essa dica, antes de você pensar, em trocar os pneus, principalmente, se for nesses centros automotivos, ou então, naquela situação, de que você compra o pneu no lugar, e ganha a instalação, em outro, e ganha um alinhamento, um balanceamento, tá bom? Então, vamos passar para vocês aqui, mas antes, já aperta o joinha para a gente, se você não deu o joinha até agora, eu tenho certeza, que esse vídeo, vai ser muito útil para você, aí, deixe seu comentário aí, já passou por algum tipo de situação dessa, coloque para nós nos comentários aí, compartilhe esse vídeo, para chegar ao máximo, de motoristas, e a gente combater, essa escurambação, que está aí, de a gente querer ganhar o nosso dinheiro, que a gente soa tanto, Principalmente, quando a gente está preparando um carro, para a viagem. Então, o que acontece? Vamos rapidinho, aqui, para a nossa dica. O reinadão, como eu falei para vocês, ele é mecânico. Então, partindo deste princípio, quando você for fazer, a troca dos pneus, do seu carro, procure um mecânico, de confiança, para que ele possa fazer, uma revisão, ou te dar, pelo menos, uma orientação, um pré-diagnóstico, de como está o carro, e falar, ó, estou indo trocar os pneus do meu carro, existe alguma situação, quero que você, dar uma olhadinha aqui, para ver, se tem alguma situação aqui, que vai fazer, com que os pneus, tenham desgaste prematuro, né, ou que vá prejudicar, que eu possa perder, uma garantia, para você já chegar, no centro automotivo, munido de informações. Porque assim, gente, a esmagadora maioria, é de gente honesta, mas tem uma minoria, que está ali, para poder, tipo, não vou falar, derrubar a classe, porque, graças a Deus, como a maioria honesta, não derruba, mas aquela minoria, que incomoda, que se você não ficar esperto, se ele atuar, contra você, uma vez, ele já, digamos, teve êxito ali, na má intenção dele. Então, procure um mecânico, de confiança, para que você, não passe, por esse tipo, de situação também, tá bom? Quero agradecer, imensamente, a todos vocês, que ficaram até aqui, a gente produz vídeos, aqui, todos os dias, voltados aí, para o motorista, que vai viajar de carro, a gente mostra, aqui, dicas de direção defensiva, com cenas reais, dicas de rodovia, montões informativos, de ocorrências, nas estradas, certo? Tudo isso, visando trazer, para você, que vai viajar de carro, a melhor informação possível, tá bom? Se você, ainda não deixou seu like, deixe seu like, aperta o joinha, para a gente, deixe o seu comentário, e compartilhe, este vídeo, o canal Cleitona BR, o canal do motorista, que vai viajar de carro, tchau, tchau, fui!